O meu recado vai pra você que precisa se alimentar bem, mas não pode sair de casa. Por quê? O Mercadão Natural vai até você. É da cidade de São Paulo? Elites tem aqui um sistema delivery que entregam em até duas horas. Você de todo o Brasil pode acessar o site mercadonatural.com.br que eles despacham através dos correios. E é a maior seleção de produtos vendidos a granel e de produtos naturais que tem em loja virtual. Então acesse o site que você vai entender do que eu tô falando. São muitas opções, são mais de 10 mil itens, mais de 700 tipos de chás. É uma variedade enorme com preço excelente e detalhe, tudo fresquinho, hein gente? E são dois endereços de loja física, Avenida Ibirapuera 2454, a 200 metros da estação Moema do metrô. Tem a Lamedos e Ambiquaras 1413 e o telefone, pra qualquer dúvida, 542-1111. O estacionamento é gratuito. Quer manter a sua imunidade lá em cima? Aproveite, porque variedade de produtos pra se alimentar bem é aqui, Mercadão Natural.